Então, item 12, processo 48.500, 412, 2001, 53. Recurso interposto pela RIA, uma companhia energética 4SA, em face do despacho 2.126 de 2011 da SGH, que alterou alguns parâmetros necessários ao cálculo da garantia física da PCH Santo Antônio do Caipó, situada no Rio Caipó, no estado de Goiás. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. A resolução 153-2004 autorizou a performance a se estabelecer como prototor independente para explorar o potencial chamado Santo Antônio do Caipó, com 21 megas. O projeto básico da PCH Santo Antônio do Caipó foi aprovado em 2011 pelo despacho 2.126 da SGH. A resolução de outorga de número 2.749 de janeiro de 11, 3.018, 19 de julho, Então, a primeira foi a outorga, depois transferiu a usina, acabando com a Rialma. A portaria do Ministério de Minas e Energia, 51 de 2012, definiu em 15,8 MW médios um montante de garantia física da PCH. E a SGH, por meio do ofício 117-118, ambos de janeiro de 2013, dirigidos à autorizada e ao MME, comunicou a alteração do rendimento do conjunto turbina-gerador para 87,5%, 197% gerador e 90,2% turbina, aprovados pelo despacho 2.126. Em fevereiro de 2013, a Rialma questionou o fato de essa alteração de parâmetro ter sido feita unilateralmente, sem qualquer processo administrativo, contraditório e ampla defesa, e solicitou a manutenção das características originais aprovadas. A Rialma, por meio da correspondência 0106, de 4 de junho de 2013, requereu a alteração do valor do consumo interno da usina, de 0,214 para 0,00596 MW médios, em razão de um ensaio de desempenho ser realizado em cumprimento à resolução 420-2010 da ANEL. E pelo ofício 1432, de 10 de junho, a SGH, fundamentada na nota técnica 598, reconheceu que não poderia ter alterado o rendimento do conjunto turbina-gerador da PCH Santo Antônio sem prévia consulta e manifestação do agente, e, diante disso, anulou a alteração e concedeu o prazo autorizado para se manifestar. Em resposta, mediante a correspondência de 18 de junho, a autorizada encaminhou o relatório de ensaio de rendimento relativo, conhecido como o Index Test, realizado na PCH Santo Antônio, e solicitou adotar R$ 93,20 para o rendimento das turbinas e R$ 97,30 para o gerador, baseado no valor contratado com o fornecedor. A SGH, na nota técnica 62, de 25 de março, analisou a alteração dos parâmetros necessários ao cálculo de garantia física referente à PCH Santo Antônio Caiapó, e definiu que os valores considerados para o rendimento da turbina e do gerador seriam R$ 92,80 e R$ 97, e, diante disso, retificou o despacho 2.126. A superintendência concluiu também que não havia elementos técnicos para motivar a alteração do consumo interno da usina. E, por meio do ofício 515 e 516, de março de 2014, dirigidos o primeiro à autorizada e o segundo ao Ministério, a SGH comunicou a alteração do rendimento nominal da turbina para R$ 92,80 e R$ 97,00 do gerador. E, em 8 de abril de 2014, a Realma, então, pela correspondência 204, interpôs recursos administrativos contra a retificação do despacho no qual solicitou fossem considerados para o rendimento do conjunto de turbina e gerador, de consumo interno e de disponibilidade forçada e programada. A portaria 180 do Ministério, de julho de 2014, revisou, então, de 15,8 para 15,6 MW médios o montante de garantia física da usina. Em 25 de julho, 4 e 8 de agosto de 2014, a Realma solicitou a NEO celeridade no julgamento do recurso contra a retificação do despacho, haja vista a redução da garantia física em razão dos novos valores considerados pelo SGH. E, mediante a correspondência 0108, de 1º de agosto, a autorizada solicitou ao Ministério a suspensão dos efeitos da portaria, em razão do trâmite na ANEL do recurso. E, para o intermédio do ofício 1310, de 19 de agosto, a SGH informou ao MME sobre o recurso administrativo interposto pela Realma e recomendou a suspensão dos efeitos da portaria 180. A SGH, mediante a nota técnica 523, de 19 de setembro, negou o provimento ao recurso da Realma e encaminhou o processo de liberação do colegiado. E a portaria de 7 de outubro do Ministério, então, revisou o montante da garantia física, reestabelecendo os valores originais anteriores ao julgamento desse recurso. É o relatório. O professor Dureja Faluri já se manifestou, a gente também, em sustentação oral, já se pronunciou sobre os dois casos. Vocês podem ver, é muito similar ao outro processo, o que muda aqui é o TFP e o consumo interno. Então, o recurso é recepcionado, verifica-se dos autos que o rendimento do grupo do binagirador foi definido em 97 de forma equivocada no espaço 2.126. E, para corrigir tal problema, a SGH adotou o rendimento de 90,2 para a turbina e 97 para o gerador, resultando em 87,5% do conjunto turbina-gerador, após o índex teste. Os valores resultados desses ensaios pleiteados pela Realma foram rejeitados pela SGH, sob o argumento de que o teste de rendimento para a turbina fora feito em cenário de operação diferente dos nominais e o rendimento para o gerador não fora comprovado mediante ensaio. O recurso da recorrente reiterou o pleito para considerar o rendimento de 93,20% para a turbina e solicitou considerar 97,60% para o gerador, ambos rendimentos obtidos pelo índex teste, resultando em rendimento global em 90,96%. E a esse respeito, a Realma argumentou que, na ocasião do projeto básico, os rendimentos de turbina-gerador eram muitas vezes baseados apenas em propostas. Aquele mesmo argumento do processo anterior informou que o contrato com a WEG, que é a fornecedadeira do gerador, estabelece o valor de 97,3%, que inclusive é inferior ao apurado no índex teste. Verifica-se dos autos que o índex teste foi realizado pela empresa habilitada para tanto e com responsabilidade técnica sobre tal ensaio e que, além disso, constata-se que o valor pleiteado pela recorrente para o rendimento da turbina é de 93,20% também é o definido no contrato firmado com o fornecedor. A empresa ressaltou que o contrato de turbina e de gerador previa que os fabricantes seriam penalizados com multas elevadas caso não alcançassem o rendimento estipulado, salvo porcentagem de erro. E quanto ao pleito relativo ao consumo interno, a empresa sustentou mudança no valor adotado no despacho 2.126, afirmando que o transformador de serviço auxiliar foi dimensionado na época do projeto e que, com o equipamento instalado, essa perda seria menor. E que a autorizada sustentou ainda que o ensaio de desempenho das unidades geradoras da PCH Santo Antônio foi realizado nos tempos da resolução 420 e fora constatado um consumo interno de 0,0596. A Realma corrigiu esse valor posteriormente para 0,033. E, diante do estudo e dos fundamentos apresentados para modificar o rendimento da turbina e do gerador e das justificativas de adoção do consumo interno, não há por que não acolher o valor pleiteado, ainda que são os parâmetros de impacto no estabelecimento da garantia física da usina que vai participar do MRE. E lembre que o MRE é autorregulado e a usina, a ela será aplicada todas as disposições da 409. Se esse valor estiver elevado, ela vai sofrer as penalidades da 409 e até mesmo ser excluída do MRE. Ressalta-se que a decisão semelhante foi tomada por essa diretoria colegiada por meio do despacho 601 no julgamento da CGH Água Benta, onde a gente recepcionou o resultado do índex teste e os valores do contrato apresentado pelo agente, caso isso relatado pelo diretor José Jurosa Júnior. E, em relação ao pedido de indisponibilidade forçada e programada, entende-se que, como foi fundamentado, não deve ser acolhido este pleito, tendo em vista que não foi juntado nenhuma justificativa ou embasamento para que se promovesse análise. Então, está negado esse pleito. E, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.412.2001.53, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Realma contra o despacho 2.126 e numérico dali provimento para adotar o rendimento nominal, dali parcial provimento, apenas para adotar o rendimento nominal de 93,20 para a turbina e 97,60 para o gerador e o consumo interno de 0,03%, todos relativos a PCH Santo Antônio do Caiapó. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo e dar parcial provimento nos termos do voto relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.